Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje vim trazer um vídeo bem diferente, nunca visto nesse canal. Eu trouxe uma gameplay de Minecraft. Eu sei que tá super em alta e vocês queriam que eu fizesse esse vídeo, entendeu? Pra mim vai passando vergonha, entendeu? Jogando isso. Não vou falar pra vocês que eu nunca joguei Minecraft, mas eu nunca joguei na Sobrevivência. Eu não passo a mínima ideia do que tem que fazer, entendeu? Só sei que tem que, não sei como, mas sei que tem que minerar, tem que arranjar comida. Eu tenho que fazer alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque eu vi uns vídeos no YouTube que tão rolando, tão super legais, tá geral fazendo. Então eu não pude deixar de fazer também, né? E eu queria falar pra vocês, pra vocês não rirem da minha cara, já vai deixando like, entendeu? Se inscrevendo aqui embaixo no canal. Se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, já deixa muito like. A meta é de 30 mil likes. Se você vai ter mais de 30 mil likes, eu volto aqui e faço a parte 2 desse vídeo. Beleza, gente? Então é isso, já vai deixando muito like. E também aproveita pra me seguir lá no Instagram também, beleza? Agora sem enrolação, vamos começar o vídeo. Vamos criar o meu mundo, né? Eu tenho que primeiro fazer o quê? Começar a gravar a tela. Que eu não comecei a gravar. Vamos lá, vou começar a gravar aqui, ó. Já vou entrando no Minecraft. Valorize, entendeu, gente? Minha vida gamer, olha, me dê respeito. Mesmo com esse fone de ouvido de donuts, por favor. Obrigada. Tá aqui iniciando. A única coisa que eu fiz foi mudar o meu nome e meu avatar. Foi a única coisa que eu fiz. Tá carregando, inclusive. Ele é muito lindo pra não ser mostrado. Eu quero que mostre ele. Ai, vai ser surpresa então pra gente quando a gente começar o jogo. Bora criar o mundo, né? Criar novo mundo, tá? Criar novo mundo. Sobrevivência, né? Vai fazer o quê? Tem que ser sobrevivência. Não pode ser criativo. Mas eu queria criativo. Porque eu não sei jogar sobrevivência. Mas criativo é coisa de noob. Eu não sou noob. Como vai ser o nome do nosso mundo? Vai ser baunilhete ou vai ser galvão? World. World. Vai ser vanilla's world. É isso aí, ó. Vanilla. World. Peraí. Ai, vou ter que voltar. Vanilla apostrofe S world. Agora tem respeito. Dificuldade. Normal, né? Ou easy. Easy peasy também. Pode ser. Baú de bônus. Tipo de mundo infinito. Eu não sei. Pode ser infinito. Não sei o que é isso. Semente. Sei lá. Olha. Eu vou deixar tudo assim. E vamos criar um novo mundo. Que é, né? Depender de mim. Não morça novamente. Continuar. Gente, vamos criar meu mundo. Vamos ver se eu vou cair numa ilha. Ou se eu vou cair, né? No mapa legal. Ih, gente. Já brotei na melhor floresta aqui. Ai, que barulho é esse? Socorro. Ah! Gente, onde é que eu tô? Ai, que legal. Já me enchei de árvore, né? Vamos lá. Porque a gente aqui já começa nos trabalhos. Dá pra você ver minha boneca? Não deu, né? A gente já vai começar minerando aqui, ó. Vamos coletando as madeirinhas. Começando os trabalhos, entendeu? Porque eu tô aqui não é pra brincadeira, não. Por que que eu não queria semente? Por que que eu tô com semente? Ai, pronto. Agora eu tenho que ficar andando com semente. Gente, vamos lá, ó. Ai, caraca. Não sei mexer nesses negócios direito, nesses controles, não. Meia hora pra quebrar a madeira. Madeira não, né? Bagulho que vai virar madeira. Meia hora pra quebrar. Socorro. Ai, eu vou ficar aqui meia hora. Quebrando os bagulhos. Ai, Deus. Eu sei que tu me sondas. Tá vendo? Mota o tempão pra quebrar. Minecraft. Apanhando madeira. Hum, obrigada. Eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo. Vou me rebelar. Vou me rebelar. Ai, gente. Beleza. Já entendi que pra eu fazer alguma coisa de luxo nesse jogo, eu tenho que quebrar tudo. Quebrar tudo! Não! Não posso gritar. Já é mais de meia noite. Meus vizinhos que lutem. Pronto. Vamos lá. Eu sou um bosta mesmo. Uma bosta, né? Por favor. Que caiu do céu. Vocês viram que é alguma coisa do céu, né? Ih, gente. Tô boa não, né? Não tô boa não. Vamos lá. Vamos continuar explorando essa ilha. Olha, gente. Tem um tronco deitado aqui. Já me facilita pra cavar alguma coisa. É meio que uma ponte, né? Mas eu não quero ponte. Eu tenho que fazer uma table craft. Ou craft table. Não sei. Calma, você... Eu sei que eu tô muito pro... Pro player, né? Isso aí eu já sabia desde o início. Que eu ia ser muito boa, né? Não sabia que seria um talento assim, sabe? Nato. Entendeu? Mas... Vamos lá. Eu preciso de algum lugar. Pera aí. Eu preciso de algum lugar pra eu construir minha casinha. Vamos lá. Algum lugar bem legal. Perto de uma caverna. Pra eu já começar a minerar, entendeu? Já começar nos trabalhos. Porque, né? Eu preciso pular. Vamos quebrar a pedra? Será que tem? Eu não sei. Nossa, demora muito, cara. Olha isso. E eu não consigo... Ah, tá de sacanagem. Eu não consigo nada. Ai, calma aí. Vamos lá. Vamos ter que ir pra algum lugar. Pra eu começar a minha casa. Entendeu? Vamos lá. Preciso de algum lugarzinho legal aqui. Um lugarzinho bacana. Pra eu começar a minha casa. Ah, tem carvão. Ah, tem carvão. Tem carvão. Ah, é aqui, ó. Esse espacinho plano aqui, ó. Vou começar a minha casa. Vamos lá. Vamos criar... Isso. É isso que eu preciso. Como é que eu monto aquele negócio? Ah, tá. Tem que transformar madeira, então, né? Vai, transforma tudo em madeira. Foi? Pronto. Obrigada. Eu quero uma bancada, por favor. Beleza. Acabou, né? Tá. Vamos lá. Uma bancadinha aqui. Beleza. Vou agora construir... Ah, não dá pra... É, não dá pra coisar. Vamos lá. Vou construir minha casinha aqui de Buenas. Deixa eu subir aqui, ó. Ai, calma. Vamos lá, gente. Construir uma casa não é tão fácil. Não preciso de uma casa muito grande, não. Só quero uma cama, sabe? Coisinhas assim. Isso é grande? Eu não sei. Será que eu preciso de teto? Um Creeper arromba meu teto? Não, o Creeper esconde, né? Arromba tudo se ele quiser. Mas eu não sei se arromba o teto. Será que eu preciso de um teto? Por causa da chuva, né? Seria bom. Mas eu não sei. Vamos criar uma porta, por favor. Vamos lá. Eu vou precisar disso. É, eu vou precisar de graveto, sim. Mais graveto, por favor. Vou precisar de uma porta. Vou precisar de uma... Espada. Dê disso aqui também, de um machado. Seria bem legal. Mas o quê? O que eu preciso pra fazer uma cama? Não, não. Eu preciso de lã, então. Tá. Preciso de lã. Mas o quê que dá pra eu fazer? Não que me interesse muito. Não é nada que me interesse muito, não. Tá, vou colocar minha portinha aqui. Eu preciso de algum lugar alto pra subir. Pera aí. Que isso? Despertei uma porta. Gente, que barulho são esses? Socorro. Vamos lá. É, peguei esse bloco aqui pra fazer isso aqui, ó. Ó. Isso. Aí, ó. Isso. Aí eu pulo e coloco um bloco. Pronto. Aí agora, ó. Eu consigo tampar a minha... Ah! Tá vendo que eu tô desperdiçando blocos, gente? Eu sou uma lerda! Gente, desculpa se eu não olhar muito pra câmera, tá? Ah, não. Não acredito que eu fiz isso. E agora? Deus, por que me fizeste tão lerda, senhor? Pronto. Pronto. E foi. Ih, eu não vou conseguir cobrir tudo, né? Tudo bem. Eu acho. Caraca, eu tô desperdiçando blocos. Gente, eu sou uma jumenta! Ó, vamos lá. Onde é que estão meus blocos? Ó, tá aqui. Ó. Vou precisar de mais blocos. Beleza? Mas agora, eu preciso minerar, porque eu achei carvão perto da minha casa. É algum lugar aqui perto. Tô certeza, viu? Tô por aqui, né? Ai, gente, imagina se eu tô... Se eu tô indo pra um lugar tudo errado. Ai, sabia que era aqui. Cara, eu sou muito sortuda. Eu sou muito sortuda. Vamos lá, ó. Mineirando, 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 mineirando. Gente, que demora, né? Demora bastante. Bastante, né? Por que que não foi? Por que eu não mineirei nada? Ah, não. Ah, não. Não. Gente, por que que eu não mineirei nada? Eu não tô entendendo isso. Ai, eu vou precisar de mais árvore, né? Tá. Mais árvore? Eu acho que é só com a picareta. Será que é só com a picareta? Gente, não ri de mim. Eu sei que eu sou um pouco burra. Não ri de mim. Ai, gente. Tô triste agora. Poxa, eu desperticei material. Eu não sabia. Me perdoem, gente. Por favor, me perdoem. Mas eu vou virar pra play. Juro que eu vou virar pra play. Olha. Gente, vou terminar aqui, olha, de passar madeira pra cá, pra eu poder, né, coisar uma... Ai, eu preciso de ovelha. Preciso matar uma ovelha. Eu preciso de lã, desculpa. Ai, obrigada. Lã e comida, era tudo que eu precisava. Ai, eu caí. Gente, eu vou me perder se eu continuar assim. Parece uma jumenta. Vamos lá, preciso do... Porquinho. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Gente. Ai, não me deu nada. Só me deu carne. Daqui a pouco eu pego ali. Gente, antes que os creepers, né, coisinha aqui, me evita, me atrapalha. Eu preciso me adiantar. Vai, bancada. Vou precisar de tábua de carvalho, né. Ai, com a tapa... Eu vou precisar de uma picareta, por favor. Tá. Vamos lá. Ok. Eu sou só um pouco lerda, nem é tanta coisa. Ai, que susto, gente. Vamos lá, eu acho que agora com a picareta resolve, né. Ou será que é porque é de madeira? Ai, não pode. Isso é um preconceito, sabe? Com quem usa madeira. Eu não tenho dinheiro pra outra coisa. Será que eu consegui carvão? Não, gente. Não consegui. Será que com uma de pedra eu consigo? Vou ver se com de pedra eu consigo. Eu tô só desfeitiçando, vocês tão vendo? Eu tô só desfeitiçando. Ai. Tá, tô conseguindo, eu acho. Pedra, né, que a gente precisa de pedra. E eu precisava do carvão pra fazer uma tocha, porque tá escurecendo. Eu não tô enxergando nada. Gente, vai vir uns bichos pra cá. Eu tô sentindo isso. Vou ter que estar aqui, né. Pra me atrasanar. Ai. Acho que eu tenho barulho. Vocês ouviram? Gente, vocês ouviram? Eu acho que eu tenho barulho. Socorro. Tá vindo uns monstros me pegar e eu nem fiz uma arma ainda direito. Ai. Ai, aranha. Ai, gente, aquela aranha vai me matar. Eu tô sentindo. Vai rápido, Yasmin. Rápido. Eu preciso de madeira. Mais madeira. Tem que correr, gente. Olha. Vai. Olha, gente. Eu tô extraindo toda a madeira aqui, ó. Pra, né, pra minha casinha. Que eu preciso disso. Pra minha casinha não, né. Pra minha sobrevivência mesmo. Ai, ovelha. Eu não queria mesmo fazer isso com você. Sério. Uma pena. Mas eu preciso de uma cama pra dormir. Ela me deu lana. Eu acho bom ela ter me dado lana. Ai, é só mais uma ovelha pra eu fazer uma cama, hein. Cadê, gente? Quem vai ser a próxima? Ai, tô dando um creeper daqui no meu vizinho. Tá, deixa eu entrar na minha casa. Entra. Pronto. Nossa, eu tenho bastante coisa. Eu achei que não. Eu vou precisar de um baú. Eu achei que não, mas eu vou precisar de um baú. Acreditam? Ai, não. Como é que eu devolvo? Não tem como eu devolver? Tá, não tem como eu devolver, então. Tá, deixa eu colocar aqui o baú, ó. Ai, só faço besteira, minha filha. Aqui vai ser minha cama. O baú pode ficar aqui. Tá. Ai, agora, gente, eu vou guardar as coisas inúteis dentro do baú pra não ficar nada na minha mão. Porta, não vou precisar agora. Comida, não vou precisar agora. Ah, eu tenho carvão. Eu achei que eu não tinha. Eu posso fazer uma tocha? Eu posso fazer quatro tochas ou uma fogueira. O que que eu quero? Porque eu vou fazer uma tocha pra mineirar mais. É, uma boa ideia. Aí, agora, eu vou fazer uma picareta de pedra. E só dá pra eu fazer isso, então. E se eu fizer... Ai, gente. Não quero mais a vida de conquista também. Pronto. Tá, já deu. O que eu posso fazer mais? Quero gravir. Ai, ótimo. Uma espada de pedra, sempre bom. E acho que tá bom, né, gente? Por agora, eu não preciso de mais nada. Ó, vou só colocar uma tochinha aqui, ó, né? Pra iluminar minha casa. E daí... Ai, por que que eu tô quebrando minha porta? O que que eu tenho na minha cabeça, gente? Ai, vamos lá, gente. Tô com medo dos Creepers. E dos Zumbis. Mas eu preciso minerar. Ai, socorro. Me desejem sorte, gente. Ai. Ai. Vamos lá. Ai, por que que eu tô pulando isso aqui? Eu, hein? Gente, muito carvão. Eu queria achar uma mina de diamante, né? Mas não tem. Olha, gente. Já conseguimos criar nossa casa. Já consegui fazer até... Como é que se fala? Tocha. Tô muito orgulhosa de mim. Ó, agora o que que eu preciso? O que que eu preciso? Deixa eu colocar a bola aqui. Isso aqui pra cá. Só pra eu tampar minha casa mesmo. Sabe? Eu acho que é um pouco necessário eu tampar minha casa. Só assim, sabe? Tô só comentando mesmo. Mas se eu não quiser... Pronto. Tampei minha casa. Tampei não só minha casa, como também minha visão, né? Ai, eu precisava, sabe de quê, gente? De uma ovelhinha. Pra eu fazer minha cama e poder dormir. Vamos lá? Ovelha. Cadê a amiga ovelha, gente? Ovelha. Ai, eu só passo vergonha. No YouTube mesmo. Gente, eu só passo vergonha. Esses bichos tem nome? Gente, tem um Creeper, tem uma aranha, tem um zumbi, tem tudo. Corre, 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 corre. Eu sou cagona. Então na hora que eu não perco a minha casa... Ai, tem... Esses bichos tem nome? Óbvio que tem. Olha, gente, tem mais carvó aqui em cima. A ovelha é ovelha mesmo. É. Mas o Creeper é tipo um monstro, entendeu? Por isso que tem nome. Gente, vamos aqui, ó. Pegar mais carvão. Gente, não tô acreditando. Eu tenho muita sorte. Pai, eu tenho muita sorte. Já tô... Gente, eu já tô conseguindo minerar carvão, um monte de coisa. Cara, eu sou muito boa nesse jogo. Quem discorda, curte, por favor. Se inscreve. Ou seja, vai ter bom dia de se inscrever. Sério, gente, deixa o like pra parte 2. 30 mil likes, eu venho aqui fazer a parte 2. Merecido, tá? Cadê a tocha? Porque eu não tô chegando nada. Ai, pronto. Tô minerando tudo aqui, olha. Ó. Gente, muito carvão. Vou ter carvão pra dar e vender. Será que eu encontro diamante, gente? Primeira vez que eu tô jogando no sobrevivência, será que eu já vou encontrar diamante? Será, gente? O que vocês acham? Deem seus palpites. Será que eu vou encontrar diamante? Ai, tô torcendo pra isso. Por enquanto, só no carvão mesmo. Mas tem muito carvão por aqui, então será que eu vou ter diamante ou não? Muito carvão. Vou sair dessa caverna aqui, ó. Vou pegar minha tocha, mas eu vou guardar essa caverna aqui, olha, gente, que das próximas vezes eu vou terminar de minerar ela. Entendeu? Ó, já temos uma casa bonita? Não. Mas eu já tenho material suficiente pra fazer uma casa bem bonita agora. E falta apenas uma lã, uma lã pra eu conseguir fazer uma cama. Será que eu consigo ver uma ovelha por aqui por perto? Agora, no exato momento? Se não, ó, por aí deixar pra outro dia. Isso de ter uma cama, entendeu? Esse luxo. Vou deixar até que... Vou deixar pra... Gente, já tá amanhecendo. E nenhum bichinho me atacou. Cara, eu sou muito sortuda nesse jogo, né? Nossa, eu sou muito sortuda. Bato palmo pra mim. Não tem nenhuma lãzinha por perto. Uma lãzinha não, né? Uma ovelha. Não tem nenhuma ovelha aqui por perto. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Eu vou entrar pra minha casa. Ó. Entrei pra minha casa. Tô segura. Fechei minha porta. Vou guardar as minhas coisinhas, olha, no baú. As minhas coisinhas. Ó, meu material de guerra. Ó, meu material de guerra. É... Que, né? Pra gente deixar pra depois. Isso aqui, ó. Olha, gente. 26. 26 carbões coletados. Olha isso, cara. Ó, falta só mais uma lã pra eu conseguir fazer minha cama. Então, gente. Vou parar o jogo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha gameplay. É a primeira vez que eu tento fazer um vídeo assim. Então, gente. Me deem dicas do que eu posso melhorar. Eu amei fazer. E da próxima vez, gente. Que eu voltar. Eu vou voltar com uma casa melhor. Se faltar uma lãzinha. Ou seja, eu tenho que só matar mais uma ovelha. Já consigo fazer uma cama. E eu tenho material suficiente pra fazer uma casa bem legal agora. Beleza? E no próximo vídeo, a gente vai à caçada de minerar diamante. Beleza, gente? Vou conseguir um material bem legal. A gente vai minerar bastante no próximo episódio. Entendeu? Então, o objetivo é minerar bastante pra gente encontrar diamante. E também vencer os monstros. Não vou ficar só correndo deles agora. Agora eu quero matar um Creeper, um Slenderman. Eu quero matar as aranhas. Quero matar todo mundo! Será o killer no Minecraft. Beleza? E também quero achar uma vila, se possível. Mas o meu foco é minerar diamante. E eu espero que vocês tenham gostado também. Porque vocês estavam me pedindo pra fazer esse vídeo. E também não esquece de me seguir no Instagram. A gente tá quase batendo um milhão aqui. E lá a gente já bateu. Então é muito importante que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Pra vocês ficarem cuidando de tudo que eu faço. Beleza? Segue meu pai, segue minha mãe, segue meus irmãos. Eles também postam bastante conteúdo nos Instagrams deles. Tem stories, tem foto quase todos os dias. Nos gêmeos tem foto todos os dias. O meu pai e minha mãe, que não são tão antigos assim. Mas eles viram e mexem, eles postam fotos. E podre meu nos stories, entendeu? Eu tô no quarto em casa. Eles vivem postando vocês nos stories. Então se vocês não querem perder isso, vai lá seguir eles. Beleza? É isso, gente. Deixa muito like, um beijão e... Tchau, tchau! Amo vocês! Beijo!